Fala pessoal! Beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal KevGames e voltamos aqui com a nossa segunda parte das missões de Melhor Zumbi. As missões dessa vez vão ser as do Imp, vulgo zumbinho. E, como já disse, as missões são para conhecer melhor o personagem novo, no caso. O que mais a gente tem que fazer? Então, vamos lá! Sou um Rumble Z. Sou capaz de mais de 40 quadrilhões de Tera Coisas de Computação. Poxa! Foda, hein? Capricho, hein? Vamos lá! Os zumbinhos não são muito espartes, exigem manutenção e proteção. Os zumbinhos mastigam os fios do Steve e derrubam comida nos meus circuitos. Coitado! Vamos ajudá-lo! Pegando os zumbinhos! Ah não, vou ter que caçar zumbinho. Eles são muito chatos porque eles são muito pequenos. É muito chato de acertar. Tem essa TV ali. Não gosto de ninguém me olhando. Barredura completa. Zumbinhos localizados. Encontre os zumbinhos perdidos. Tem ninguém aqui. Tem ninguém aqui. Eita! Foi trollado! O que é? De calibrando. Zumbinhos detectados de verdade. Ah! Foi trollado! Que beleza! Quer ver que vai ser outra armadilha, no caso? Com certeza que vai ser outra armadilha Vamos ver o que vai ser essa vez Ah, estão aqui uns ruminhos Ameaça vegetal Eita! Nossa! Os cogumelos são muito chatos Parece que eu estou na rave Morra! Deu E agora? Procurando zumbis Onde que eles vão estar agora? No canto verde de volta Eita! Aperta! Nossa, tem um grupo de zumbis aqui O que eles vão aprontar? Zumbis precisam de piquenique antes de trabalhar Você levar a gente no parque e a gente comer e depois trabalhar A gente seguir você Meu Deus! Estou me sentindo aquela tia de excursão, sabe? Deem as mãos, pessoal Vamos atravessar a rua Todo mundo juntinho não É por aqui Vamos Todo mundo junto Jaime! Volta, Jaime Já falei que é para ficar com a turma Já falei que é para ficar com a turma Ninguém na frente do tio Todo mundo junto Todo mundo junto Vamos Vou te buscar Que beleza Tô louco Que louco Quem não está acertando Que bugado! Olha isso! Mentira! Quem não está acertando Tinha alguém do meu lado? Não Nossa! Tem dois ali Já foi Boa! Tô quase morrendo Não sei onde que isso pode ser boa Mas tudo bem Vamos pegar aquele cacto de longe Tem um zumbô ali do lado que não serve para nada! Mata o cacto, por favor! Olha isso! Esse soldado aqui não faz nada! Cadê as crianças? Vamos, crianças! Cadê o Jaime? Cadê o Jaime? Isso aí, Jaime! Nossa! Tem um monte de batata vindo aqui Boa! Nossa! Tem mais! Cuidado, crianças! Sigam o tio! Deem as mãos Sigam o tio! O tio sabe melhor Vamos, crianças! Passam fila! Pronto! Vamos fazer o piquenique agora Piquenique em andamento! Steve a caminho! Quero comida! Tamanho do hot dog! Pesada chata! Meu Deus! Acabou! Uhul! É isso aí! Eu devo estar com quase um milhão de moedas, acho! Deixa eu ver! Oitocentos e setenta e seis mil! Acho que até eu terminar as missões aqui eu consigo um milhão! Ah! Eu vou fazer o vídeo de abrindo os pacotes no final de semana! Vamos para a zumbi insônia! As plantas estão dando uma festa! E não deixam os zumbis dormir! Então tá! Vamos acabar com a festa! Tem lei do silêncio! Todo mundo sabe! A hora da sonec é uma hora sagrada! Frase by Jessica Vamos matar todo mundo! Vamos dormir! Vamos dormir! Tô me sentindo aqueles veios rãzinhos, sabe? Aqueles... 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 Veios que... Estou batendo em... Acabando batendo no apartamento, assim... Porra! Acabei com a festa! Tem que armar o explosivo Z4! Então já foi... Caramba! Apareceu cacto de choque aqui! Tem que matar ele! Porque senão eu não consigo... Não consigo matar o... Vai ficar dele! Fica parado! Nossa! Nem com o bicho parado eu consigo acertar! Beleza! O que vai aparecer quando eu armar o último explosivo? Alguma coisa muito tensa vai aparecer! Fazendo tempo! Fazendo tempo! Fazendo tempo! Fazendo tempo! Fazendo tempo! Um Orkin! O que que eu tenho que fazer agora? Mais um explosivo? Sai! Mais um explosivo? Acabou também, né? Alerta! DJ se aproximando! Aparência carnívora! Ferro! Cadê o DJ? Sério mesmo! DJ Disco! Vou matar esse aqui agora. Fica aí! Vou morrer! Vou morrer! Morri! Ah, meu Deus! Não deu! Carnívora 16% de vida! Será que vai dar pra voltar lá e matar? Ah, dá! Tranquilo! Que bom! Porque... Isso é difícil! Morre! Deu! Sobrecarrega a música cruzando os fios! Cadê os fios? O cara vai explodir! Explode! Uhul! Quieto! Silence! Explodiu! Explodiu do meu lado e eu não morri, né? Que mal feito! Acabou a festa! Vamos todo mundo dormir! A prefeitura não faz nada não! A festa do lado da prefeitura e eles não fazem nada! Que beleza! Cadê a ordem nessa cidade? Falando em prefeitura, eu acho que a prefeitura vai abrir logo! Tem uma missão do Ministério da Magia falando alguma coisa que eu não entendi muito bem! Mas eu acho que a prefeitura vai abrir logo! A gente já sabe que lá dentro tem um portal, mas já sabe o que vai ser esse portal! Então vamos lá! Férias do Steve! Operações especiais! Leve a unidade de memória do robô Z para umas férias e ajude-o a relaxar! Tá bom! Partiu férias! 10 mil parece que é de moedas essa missão! É isso aí! Vamos jogar diferente agora! Vamos jogar de Soldado do Ártico! Brincar um pouquinho com Soldado do Ártico! Ásia! Egipto! Deixa eu evocar aqui! Vamos lá com... Super Miolos! Temos aqui um... 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 Vou pegar o que falo ou não falo? E... O outro vai ser um Alvaro! Vamos evocar no... Ásia! Falando na Ásia! Eu gosto da Ásia! Eu acho que é um lugar bem fechado aqui! Só vem de... Só pode vir daqui, então... Vamos evocar aqui! Tom! Na verdade pode vir aqui de trás, esqueci desse detalhe! Vamos ficar no topo do mundo aqui! Vai logo! Que demora! Ai ai! Pessoal, uma dica de Pokémon GO aí! Quem for de São Paulo... Eu não sei agora como ficou depois do update, mas tem uma praça lá em Moema, na Avenida Ibirapuera... Uma do lado de uma futuristação do metrô, perto de uma igreja... Que é lar de Pokémons iniciais! Então lá tem bastante Charmander, tem bastante Squirrel e muito Bulbasaur! Mas o que mais tem mesmo é a Charmander! E no Ibirapuera tem bastante Magikarp e Dratini! E agora parece que tem bastante Kabuto lá no Ibirapuera também! Então quem for daqui de São Paulo pode ir lá! Que é negócio! Eu estou quase completando os 100 primeiros Pokémons do Pokédex! De todos os disponíveis! Acho que tem 145 que estão disponíveis! Que eu saiba o Ditto! E os Ditto Mewtwo e os 3 e 4 lendários não estão disponíveis no momento! Então... Desses daí são 145! Eu não fiz as devoluções ainda! Quando eu fizer eu tenho certeza que também vou para um 120! Mas é isso aí! O jogo é muito bom! Muito bom mesmo! Bem melhor do que eu esperava! Eu praticamente não estava entendendo todo o wipe em cima do jogo quando eu estava nos Estados Unidos! Mas... Quando ele chegou aqui... No primeiro dia eu já baixei e já fiquei viciado! Agora vai vindo a Dinoland! Vou esperar! Eu vou levar! Morre! Não tô brincando! Aliás... Coloque o resto! Morre! Morre! Que lendo! Dei a Bota pra pegar o perigo! Tem uma 3-1-2! Cadê uma dispara-ervilha? Tô escutando o barulho de uma dispara-ervilha. Aqui! Tavia? Tô escutando choque. Me cura! E se cura também, né? Porque você tá morrendo, cara. Você pode tirar fotos para mim? Não, não posso. Consegue tirar. Por que você não vem? Tem alguma foto aqui, não tem? Não. Vamos lá, primeira foto aqui, será? Cadê essa foto? Onde que é para tirar foto? Onde que é para tirar foto? Onde que é para tirar foto? É Roma? É Roma? É Roma. É Roma. Vamos para Roma. Acho que tem uma foto lá. Quase, né? Não, não tem foto em Roma. Seeds of Time, será que vai ter? Não. Não. Que chato isso. Uma de molendo. Aqui tem uma. foto boa. Vai sair essa daqui, viu? Excelente composição. Não sei aonde. Outra foto. Roma não tem. Nossa, pior que Roma tinha. Deu. E agora, onde é que estava o jardim? Estava no Egipto. Não. Seeds of Time, não. Estava... Onde? Asia. Demora. Pô, os caras não conseguiram matar todo mundo ainda. Um grande mundo... . Vamos pegar aqui. . E aí? . O resto. . Está tudo bem. . . Horda concluída. Que horda chata essa, sério. Demorado tirar foto. Não gosto de cair de sorvete, sai. Horda de missão 4. Vai vir daqui de trás, eu não vou esperar eles nunca. Eu vou entrar. Eu acho que eu não devia ter entrado aqui. Não devia ter feito isso. Meu Deus. Corre. Corre. Vai. Nossa, tem outro atirador aqui. Tinha atirador. Morreu? Morreu todo mundo? Cadê o resto? Tem outro atirador aqui. Vai. Demora demais para carregar isso daqui. Veja a hora de abrir o pacote e pegar os poderes. Sério, as melhorias. Porque está muito ruim de carregar. Demora demais. Aquele tronco grande está atrapalhando as esferas do Steve. Hum, vai ser o chefe. Quer ver? O chefe do troncão. Mais chato que tem. Um campeão apareceu. Um campeão apareceu. Um campeão apareceu. V discussed. Um campeão… Um campeão apareceu. Um campeão. E aí o jardim, a cova na casa. Nossa, sério? Que bug é esse? Olha, não consigo acertar ninguém. Aí, destravou. Meu Deus, que bugado. Sério? Que bugado. Nunca tinha visto isso. Tá aí agora. Acabou. Não é isso aí. FESTIVAL TEMPORAL. Mais um troféu. Nossa, Road to the Platinum. Dez mil de prêmio. Bom. Então, é isso aí. Só pegar a última missão e abrir o baú. E acabou. Melhor zumbi. Uhul. Vamos abrir o baú. Vamos ver o que a gente ganhou. Além de um monte de dinheiro, peixe futurista. Um chapéu aí para... acho que... Zumbinho. Ah, para o zumbinho. Lógico que a gente jogou com o zumbinho. Duh. Temos aqui um robôzinho sendo construído. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu gostei. Se inscrevam no canal, se não forem inscritos. Compartilhem com seus amigos. E é isso aí. Até a próxima. Valeu e... Falou! Tchau, tchau.